A maior feira regional do Alto Uruguai acontece em Erechim até o dia 20 de novembro. Em 10 dias de evento, a FRINAP conta com uma programação cultural, seminários técnicos e shows regionais e nacionais, além de outras atrações. E a EMATER está presente em vários espaços e eventos. A FRINAP movimentou o Parque da Associação Comercial Cultural e Industrial em Erechim. Entre os atrativos permanentes da feira está o Pavilhão da Agricultura Familiar, que contou com 51 estandes de agroindústrias e artesanatos. O pavilhão foi coordenado pela EMATER e pela Secretaria Municipal de Agricultura de Erechim. A EMATER apresentou uma amostra do trabalho de assistência técnica e extensão rural e social em diferentes áreas. As temáticas foram apresentadas através de maquetes, distribuição de material, apresentação de receitas e orientações técnicas. Estamos aqui no foco da agricultura, onde em nossa região aqui temos várias frutas cultivadas no município de Erechim, e municípios na costa do Uruguaia e principalmente a agricultura, que é uma área expressiva na nossa região. A área de fruticultura temos pêssego, morango, produtos de todos aqui de Erechim, temos microclimas também no município de Erechim, que favorecem o desenvolvimento dessas frutas. Esse milho é de dois anos, milho que está armazenado, secador, silo secador, alta qualidade de grão e esse milho está sendo transformado em farinha. Essa farinha, obviamente, não é dele, mas é do irmão dele.